Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao curso gratuito de auditoria, mais especificamente vamos falar sobre a mostragem em auditoria. Mas antes de começar essa aula, eu peço que vocês cliquem no botão vermelho do YouTube e inscrevam-se no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. E o melhor de tudo, aqui no Contabilidade TV o conhecimento é gratuito. Curta também nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv Bom pessoal, vamos ao que interessa, que é falar sobre a NBCTA 530 e a mostragem em auditoria. E assim gente, a norma do Conselho Federal de Contabilidade que trata do tema a mostragem de auditoria é a resolução do CFC nº 1222 lá do ano de 2009, que aprovou a NBCTA 530. Então a NBCTA 530 é a norma oficial que trata de a mostragem em auditoria. Falou de a mostragem em auditoria, a gente já falou automaticamente da NBCTA 530, pois essa é a norma que vai dar o norte, que vai dar as instruções de como proceder com a mostragem em auditoria. Beleza? Sabendo disso pessoal, vamos lá então. Assim, o exame de 100% dos itens na prática raramente ele é aplicado, pois as empresas de auditoria não tem estrutura suficiente e muito menos tempo para fiscalizar a totalidade dos registros que fazem parte de sua competência. E é por esse motivo que definimos as prioridades da auditoria e o escopo, ou seja, o foco dos trabalhos em auditoria. E na auditoria tem que ter um foco. E assim mesmo nos objetos selecionados, é comum que a equipe de auditoria verifique antecipadamente que não dispõe dos meios necessários para a verificação do universo dos itens a serem auditados. Para quem não sabe, universo em auditoria significa o conjunto integral, ou seja, o total de elementos a serem verificados, dependendo dos objetivos da auditoria. Pode ser universo de registros efetuados, universo de despesas realizadas, universo de funcionários da empresa auditada e vários outros exemplos. Em certos casos, é possível realizarmos os testes de auditoria na totalidade dos elementos do universo. Ou seja, em alguns casos, dá para você analisar 100% dos itens daquele universo, daqueles itens que você tem que auditar. Por exemplo, um exemplo de uma auditoria de 100% dos itens seria, por exemplo, uma folha de pagamento onde uma empresa tem poucos funcionários a ser auditada. Vamos supor, tem ali uns 3, 4 funcionários, uma folha de pagamento bem pequena. Então, é possível você analisar tudo. Já que é uma folha tão enxuta, tão pequena, você consegue analisar 100% daquele universo daqueles funcionários. Tem pouquinhos funcionários, você olha um por um mesmo e chega à sua conclusão e toma a sua decisão. Mas tem alguns casos que a empresa é tão grande, mas tem tantos funcionários que aí não tem como você analisar um por um. Aí você tem que pegar uma amostra, uma parte que representa aquilo ali significativamente, e daquela amostra você vai tomar a sua decisão baseada naquela amostra, e não no 100% daquela população, naquele universo ali que está sendo verificado. Então, é isso, né? Belezinha? E assim, mas fala lá, Léo, mas beleza, você falou um exemplo onde é possível analisar um universo pequeno, uma folha de pagamento pequena, onde tem 3, 4 funcionários, aí é fácil você auditar, dá para olhar um por um. E quando que você não vai conseguir, por exemplo, auditar tudo? Eu já falei que aí você não consegue quando a empresa é muito grande, mas existem casos que mesmo sendo grande, ainda assim é possível analisar 100%. E eu vou dar um exemplo aí que o IBGE faz nas nossas casas, ele analisa todas as residências do Brasil inteiro, faz aquele censo ali, uma por uma, analisa tudo, para depois ele poder definir as características da população brasileira. Então, existem casos onde é possível analisar 100%, na verdade, todos os casos são possíveis, só que tem casos que não compensa você analisar 100%, porque você não tem uma estrutura para isso, então você pega uma amostra, e tem casos onde você analisa ali uma pequenininha população, e aí vai por ali, beleza? Tranquilo? Vamos lá. E o que significa amostragem em auditoria? Bom, amostragem em auditoria é a utilização de um processo para obtenção de dados aplicáveis a um conjunto, denominado universo ou população, por meio do exame de uma parte desse conjunto que é denominada amostra. Sabendo disso, pessoal, fica mais fácil você entender. E o método de amostragem é aplicado como forma de viabilizar a realização das auditorias, em situações onde o objeto alvo da ação se apresenta em grandes quantidades, ou se distribui de maneira bastante pulverizada, ou seja, bastante espalhada. A amostragem é também aplicada em função da necessidade de obtenção de informações em tempo hábil, em caso em que a ação da sua totalidade se torna, por exemplo, impraticável. E a amostragem tem como objetivo conhecer as características de interesse de uma determinada população a partir de uma parcela representativa. Então, como já foi dito lá atrás, a amostragem nada mais é do que você pegar ali, vamos supor, uma população que nem a brasileira, por exemplo. Tem aí mais de 200 milhões de pessoas. Você faz ali uma pesquisa com, sei lá, 10 mil pessoas, né? E aí você tem uma amostra da população brasileira. E baseado nisso, você vai tomar a sua decisão. É o que eles fazem muito aí em pesquisas eleitorais, por exemplo. Eles não vão perguntar para todo mundo, para todo brasileiro, em quem você vai votar. Eles selecionam uma parcela significativa da população, representativa, e daí eles fazem a pesquisa e falam, ah, tal candidato está com mais chances, tal candidato está com menos chances. Em auditoria, é mais ou menos assim que funciona a amostragem. É pegar uma parte da população e analisar. Mas como já foi dito ali atrás, tem casos que você pega 100% da população, porque isso é viável, e tem casos que você trabalha apenas com a amostragem. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Então, gente, anota no seu caderno. A amostragem tem como objetivo conhecer as características de interesse de uma determinada população a partir de uma parcela representativa. Tem que ser uma parcela representativa. Aí você, baseado naquela amostra, você consegue ter uma noção de como está o resto da população ali. Beleza? Vamos lá. E assim, gente, é um método utilizado quando se necessita obter informações sobre um ou mais aspectos de um grupo de elementos, que nada mais é do que a população, considerado grande ou numeroso. Observa apenas uma parte do mesmo. As informações obtidas dessa parte somente poderão ser utilizadas de forma a concluir algo a respeito do grupo, como um todo, caso esta seja representativa. A representatividade é uma característica fundamental para a amostra, que depende da forma de seleção e do tamanho da amostra. E assim, gente, potencialmente a amostra obtém essas características quando ela é tomada ao acaso. Para uma amostra considerada representativa de uma população, ela deve possuir as características de todos os elementos da mesma, bem como ter conhecido a probabilidade de ocorrência de cada elemento da sua seleção. E existem várias razões que justificam a utilização de amostragem e levantamentos de grandes populações. Uma dessas razões é a economicidade dos meios. Ou seja, você pegando uma amostra, você consegue economizar ali, né? Por exemplo, você economiza tempo, você economiza recurso, trabalhando apenas com amostra. Se você vai analisar 100%, às vezes você vai gastar muito tempo, muitos recursos, para chegar a uma conclusão muito parecida. Então, as vontades da amostra é que você economiza tempo e recurso. E assim, gente, a gente sabe que hoje em dia os recursos humanos e materiais são sempre escassos, né? Então a amostragem é muito importante, porque você não tem tempo, você não tem recurso para analisar em todos os casos 100%, um por um. Então, a amostra é muito interessante por causa disso. Você consegue pegar uma amostra ali e chegar a uma conclusão muito parecida, como se você tivesse analisado a população inteira. Outro fator de grande importância, já foi falado, é o tempo, né? Você economiza informações aí, né? Você ganha tempo trabalhando com amostra e analisando um por um, você gasta muito tempo e às vezes não compensa o custo-benefício aí, né? Então, gente, a amostragem é muito importante, né? E muitas vezes ela é bem confiável, a gente consegue ter uma conclusão bem confiável trabalhando com amostra. Por isso, a amostra é tão utilizada em auditoria, né? E existem casos onde não se recomenda a utilização de amostragem. Assim, é tudo muito bonito, né? Você economiza tempo, você economiza recursos, mas tem alguns casos que não é muito bom o auditor ir por esse lado da amostra. Em alguns casos, é melhor ele analisar 100% mesmo daquele universo, daquela população. Por exemplo, né? Quando a população é considerada muito pequena e a sua amostra fica relativamente grande. Essa é uma população que já foi falada de atrás também, né? Um exemplo da folha de pagamento pequenininha. Você quer fazer uma auditoria naquela folha de pagamento onde só tem três funcionários. Pô, ao invés de você analisar um só, né? Pegar uma amostra de um cara só e tomar a decisão do resto, é tão pequena que você consegue analisar rapidamente os três e chegar a uma conclusão. Então, compensa mais você analisar, nesse caso, quando a população é muito pequena, você analisar ali 100% mesmo, né? Agora, quando a população é muito grande, aí, né? Uma empresa de 20 mil funcionários, você pega ali um 100 ali e toma uma decisão baseada naquela amostra dos 100 que representam mais ou menos, né? O equivalente a todos. Beleza? Então, quando a população é considerada muito pequena e a sua amostra fica relativamente grande, aí você não se recomenda usar amostragem. Também não recomendo usar amostragem em auditoria quando as características da população são de fácil mensuração, mesmo que a população não seja pequena. Tipo, é muito fácil fazer, é uma população muito grande, mas é uma característica muito fácil de analisar, de auditar. Então, né? Ao invés de pegar uma amostra, né? Vai no 100%, analisando o pulo mesmo, que vai chegar a uma conclusão rápida e boa, né? Então, é isso. A amostragem nem sempre compensa. E assim, também não compensa usar amostragem quando há necessidade de alta precisão. Então, recomenda-se fazer censo, que nada mais é do que o exame da totalidade da população. Que é o caso do IBGE, que eu já falei, né? Nesse caso, o governo brasileiro precisa de alta precisão. Ele precisa ter certeza daquilo ali, né? Então, ele não pode trabalhar com a margem de amostra, né? Ele tem que trabalhar um por um. 100% de certeza. Então, por isso que ele vai um por um, na casa de cada um, analisar. Perguntar quantos geladeiros você tem, quantos... Aquela população ganha, mensal por mês, e daí vai, né? E no final, ele chega a uma conclusão exata de como está o Brasil. E aí, baseado nessa conclusão exata, ele consegue tomar decisões aí pra supostamente melhorar, né? A gente sabe que o governo brasileiro não vai melhorar coisa nenhuma, mas a ideia é essa, né? Então, nesse caso, não é recomendado a amostragem. Agora, você imagina se vai fazer uma pesquisa do data-folio ali pra ver quem que vai ganhar pra prefeito. Numa cidade aí com um milhão de habitantes. É apenas uma pesquisa, não é importante pra tomar uma decisão, é só uma pesquisa. Então, você trabalha com uma amostra. Pega ali uns mil ali, pergunta quem que ele vai votar, e aí você joga a pesquisa na televisão, né? Nos meios de comunicação, e você tem uma noção mais ou menos do que que vai dar. Por isso que é mais ou menos, né? Porque você realmente não sabe muito bem. Tanto é que, às vezes, a pesquisa erra por causa disso, porque ela trabalha com uma margem de erro. Já se você fosse fazer um censo que analisasse em 100%, você teria certeza, teria alta precisão. Vamos lá, então. Então, a amostragem não é recomendada quando? Anota no seu caderno essa esquemia. População pequena e amostra grande. Característica de fácil mensuração ou necessidade de alta precisão. Vamos aí continuar a aula. O método de amostragem se subdivide em dois tipos. Tem a estatística e a não estatística. A amostragem estatística é aquela em que a amostra é selecionada cientificamente, com a finalidade que os resultados obtidos possam ser estendidos ao conjunto de acordo com a teoria da probabilidade ou as regras estatísticas, sendo seu uso recomendável quando os itens da população apresentam características homogêneas. Tem como característica fundamental o fato de poder ser submetido a tratamento estatístico, sendo, portanto, os resultados obtidos na amostra generalizáveis para a população. Já a amostragem não estatística é aquela baseada na experiência do auditor. Vai ser tudo a tomada de decisão baseada na experiência e critério de conhecimento do auditor e da entidade. Então, a principal característica do método de amostragem não estatística é que se baseia principalmente na experiência do auditor. Já a estatística se baseia mais em dados, não exatamente na experiência do auditor. Então é mais ou menos isso. A amostragem estatística, como o próprio nome diz, se baseia em dados, estatísticos e por aí vai. Já a não estatística é mais aí no feeling, no sentimento, na experiência do auditor. Tranquilo? Então anota aí no seu caderno, o método de amostragem não estatística não serve de suporte para uma argumentação, visto que a extrapolação dos resultados não é passível de demonstrações, segundo as normas de cálculo existentes. Entretanto, seus resultados podem ser considerados em pareceres em relatórios, em algumas circunstâncias. Claro, então, a principal método de amostragem é a estatística. Você consegue mostrar em relatórios, você consegue provar em números, consegue mostrar que lá tem um fundamento. A não estatística, você não tem como fazer isso porque é uma coisa baseada na experiência do auditor, no que o auditor acha, no que o auditor pensa. Então, ela não serve muito de suporte e argumentação. Mas, ela ajuda muito nos relatórios do auditor, enfim, ele pode colocar informação estatística e mais reforçar com ela ainda com a sua experiência, que é a amostragem não estatística. Então, ajuda muito, é muito importante. Vamos agora falar sobre a NBCTA 530. Bom, esta norma se aplica quando o auditor independente decide usar a amostragem na execução de procedimentos de auditoria e trata do uso de amostragem estatística e não estatística, na definição e seleção da amostra de auditoria, na execução de tese de controle e de detalhes e na avaliação dos resultados de amostra. Segundo o CFC, a NBCTA 530, ela complementa a NBCTA 500, que fala sobre evidência de auditoria, que trata de responsabilidade do auditor na definição e execução de procedimentos de auditoria, para obter evidência de auditoria, apropriada o suficiente para chegar a conclusões razoáveis que fundamentem a sua opinião de auditoria. Então, gente, a NBCTA 500, ela fornece orientação sobre os meios disponíveis para o auditor selecionar os itens para teste, dos quais a amostragem de auditoria é um deles. Mas, qual o objetivo do auditor ao utilizar uma amostragem? Você sabe responder isso para mim? Bom, segundo a norma, é proporcionar uma base razoável para o auditor concluir quanto à população da qual a amostra é selecionada. Definições. Bom, para fins das normas de auditoria do CFC, os termos a seguir têm os seguintes significados. A amostragem, o que significa, segundo o CFC? A amostragem de auditoria, ela é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria. De maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas, para proporcionar uma base razoável que possibilite o auditor concluir sobre toda a população. Então, a amostragem de auditoria nada mais é do que você pegar uma parcela e aí analisar. É isso. É isso que diz a norma e é isso que é na prática. Você pega uma parcela daquele universo de 100% dos itens, pega uns 10%, analisa, e aí beleza, isso aí é a amostra. Aqui os 10% é a amostra. População. Bom, a população é o conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor deseja concluir. População. Por exemplo, aqui, eleitores brasileiros. Uma população. Você pega uma amostragem ali, pega uns 10 mil, sei lá, um milhão, aí você tem uma amostra de uma parte dos eleitores. Daí, com essa amostra, é a inferência. Então, a população é um conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada. A amostra nada mais é do que você pegar uma parcela. Tipo, se você fosse analisar o Brasil inteiro, seria analisar o 100% do universo. Se você pega só 10% da população brasileira, essa é uma amostra. Se você analisa só 10%, você está fazendo um teste de amostragem. Se você analisa 100% da população, você está fazendo um censo. Seria isso aí, todo o resumo do que foi dito até agora. Bom, existe também o risco de amostragem. Porque a gente sabe assim, não é 100% certeza que aquela amostra vai representar realmente 100% da população. Afinal, é uma amostra. Você pega 10%, ela e 10% é daquela população. Então, vai representar muito bem o resto. Mas, ainda assim, pode ser que aquele 10% não seja exatamente igual ao 100%. Então, isso aí se chama risco de amostragem. É o risco de a conclusão do auditor, com base na amostra, puder ser diferente de toda a população. Então, existe sempre o risco de amostragem. E assim, gente, se fosse sujeito ao mesmo procedimento de auditoria, o risco de amostragem pode levar a dois tipos de conclusões erradas. Uma delas é assim, no caso de teste de controle, em que os controles são considerados mais eficazes do que realmente são. Ou no caso de teste de detalhes, em que não seja identificada distorção relevante, quando na verdade ela existe. Então, existe a possibilidade de você fazer um teste ali naquela população e você não encontrar uma distorção relevante. Aí você está correndo o risco de amostragem de auditoria. Você analisa ali aquele 10% da população e, beleza, você fez certinho. Que jeito que tinha que fazer, mas mesmo assim tinha um erro que você não percebeu. Por causa que aquela população já veio com uma distorção. Isso aí seria um risco de amostragem. Então, sempre existe o risco para o auditor pegar... Como ele trabalha com amostra, existe o risco daquela amostra não representar exatamente o que é aquela população. Mas isso aí é uma margem de erro aceitável e o auditor vai ter que sempre trabalhar com isso aí. Porque nem sempre é viável fazer o censo. Nem sempre é viável analisar 100% da população. Então, como você trabalha com amostra, o risco sempre vai existir e isso não tem jeito mesmo. Bom pessoal, agora eu vou lembrar para vocês duas características importantes da amostragem estatística. Primeiro, ela tem que ser aleatória. E segundo, tem que usar o uso da teoria das probabilidades para avaliar os resultados das amostras. Incluindo, por exemplo, mensurar os riscos da amostragem. Se não tiver essas duas características, ela não é amostragem não estatística. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estratificação. Estratificação é o processo de dividir uma população em subpopulações. Cada uma sendo um grupo de unidade de amostragem com características semelhantes. Bom pessoal, e para finalizar aqui, vamos falar sobre o nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar. Esse nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar, ele afeta o tamanho da amostra. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. Então, se o auditor não quer ter erro, se ele não quer ter erro, ele tem que analisar mais a amostra. Se ele aceita um risco maior, tipo, pode ser que um errinho aqui, um errinho ali, tudo bem. Então, a amostra pode ser menor. Então, é isso, quanto menor o risco que você quer de errar, mais você tem que analisar a amostra. Quanto menos você liga para o risco, menor tem que ser a amostra. Beleza? Vamos fazer um exercício aí para ficar um pouco o que foi dito nessa aula. Questão da ESAF, CGE ou 2012. Nos casos em que o auditor independente desejar reduzir o tamanho da amostra, sem aumentar o risco de amostragem, dividindo a população em subpopulações distintas que tenham características similares, deve proceder a 1, a letra A, Estratificação, B, Seleção com base em valores, C, Teste de detalhes, D, Seleção sistemática ou E, Detalhamento populacional. Peço que pause o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, vamos analisar então aí, né? O gabarito da questão vai ser a letra A, Estratificação. Essa questão da ESAF, ela mais cobrou apenas o conhecimento literal da definição de Estratificação, conforme foi visto aqui nessa aula, né? Nessa aula teórica que a gente falou, né? Eu odeio a definição de Estratificação aqui na aula. Então, lembre-se, gente, ó, subpopulações são extratos, né? Distintos, ou seja, diferentes, mas com unidades de amostragem similares dentro de cada extrato. Daí, então, né, nesse caso aqui, né, nos casos que eu adoro independente, desejar reduzir o tamanho da amostra, sem aumentar o risco de amostragem, dividindo a população em subpopulações, quando fala assim, dividir população em subpopulação, a gente está falando em Estratificação, porque Estratificação nada mais é do que isso, né? Você pegar um número ali, vamos supor, de 200 milhões de brasileiros, e você subdivide ele em vários grupinhos de 10 milhões, por exemplo, né? Daí, então, isso é Estratificação, né? Essa é a definição de Estratificação, questão cobrada no concurso público aí, pra CGU, então, muito importante aí, está sendo cobrada tanto no concurso público, a definição de Estratificação, como também está sendo cobrada na visão de eficiência. Cai muito, é literal isso aí, né? Auditoria é isso aí, cai muito na definição, literal. O que é Estratificação, o risco de amostragem, tudo o que foi falado aqui, né? Amostragem estatística, amostragem não estatística, NBCTA 530, e por aí vai. Vamos resolver agora a questão número 2, Exaf, TCU, Tribunal de Contas da União, foi lá no ano de 2006. O auditor, ao determinar a amostra a ser selecionada, deve considerar. Aí a letra A fala, obrigatoriamente, métodos de amostragem estatísticos e não estatísticos, de forma a garantir a avaliação de todos os itens da amostra. B, o número mínimo de elementos a serem testados, independente do volume da amostra. C, que a amostra deva ter uma relação direta com o volume de transações realizadas pela entidade na área ou transação objeto do exame. D, que a amostra seja selecionada conforme critérios determinados pela área auditada e auditor. E, somente elementos selecionados por métodos estatísticos, sendo necessário evidenciar suficientemente os fatos que comprovem os itens selecionados. Pause o vídeo e tente responder, daqui a pouco estou de volta e resolve ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, vamos analisar aqui, então. A alternativa A está incorreta, pois o auditor não é obrigado a utilizar qualquer método de amostragem, como falava lá. Na letra B, também está incorreto, pois o número de elementos a serem testados está diretamente relacionado ao volume da amostra. A alternativa C, o nosso gabarito da questão, está correto, né? C de contadoras lindas no meu Brasil, né? O gabarito da letra C, de contadoras lindas no meu Brasil, é o gabarito da questão, está corretinha. A letra D, ela estava errada, pois a área auditada não participa da determinação de critérios para a seleção da amostra. E a alternativa A está incorreta também, né? Pois os métodos não estatísticos também devem ser considerados, né? E ali falavam que somente elementos selecionados por métodos estatísticos, e não é assim, né? Já viu aqui que tem que analisar os métodos estatísticos, relatórios, números, mas também a experiência, o que o auditor acha conta muito, então o método não estatístico também conta. Belezinha, então, gabarito da letra C. Tranquilo, favorável. Bom, pessoal, vou finalizar aqui a aula. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, né? Eu dê um gostei, é muito importante para mim, né? Dê bastante gostei aí. Compartilhe os vídeos aí com seus amigos aí da faculdade, seus amigos aí das redes sociais, né? Que querem saber um pouquinho mais de auditoria. Aquele seu amigo que está estudando para concurso público e precisa de auditoria, compartilhe o vídeo com ele também, né? Inscreva-se no canal para ter mais vídeos como esse aí. A hora que lançar um novo vídeo, você já vai estar por dentro dos novos. Então inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, né, dessa aula, deixa no comentário aqui, vou ter o maior prazer em responder. E assim, se você quiser comprar apostilas de auditoria, melhorar o seu conhecimento de auditoria, para você ter mais teorias, para você praticar mais exercícios do exame de suficiência de concurso público, mande um e-mail para contabilidadetv.com. De lá você receberá um catálogo com as apostilas e aí você recebe o meio de forma de pagamento, aula demonstrativa e por aí vai, né? É tudo no e-mail lá, solicita o catálogo para você aprimorar e melhorar o seu conhecimento. A auditoria é assim, é muita leitura, é muita teoria, portanto compensa bastante comprar material, pois assim você começa a melhorar muito e ora, daqui a pouco, você está indo muito bem nessa matéria. Valeu, Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui e até o próximo vídeo.